Hello guys! How are you all doing? Ready to learn another expression? So, keep watching! Desta vez a expressão é Once in a blue moon Se você não sabe, anote aí que Once in a blue moon significa Quase nunca, muito raramente Bem lá de vez em quando Assim, quando eu digo I go to the movies once in a blue moon Eu estou dizendo que vou ao cinema Muito raramente Fácil, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos Lembrando que você encontra a tradução desses exemplos Na descrição do vídeo ali embaixo Então, dá uma olhadinha lá, ok? Vamos lá! Once in a blue moon, I buy a fashion magazine Just to see what people are wearing My sister lives in Russia So I only get to see her Once in a blue moon We read the newspaper Once in a blue moon Você pode ainda usar a expressão Quando alguém te faz uma pergunta Por exemplo Hey, how often do you take the bus To go to school? Ah, once in a blue moon I usually go by bike E aí? Entendeu bem o significado de Once in a blue moon? Espero que sim Pra colocar isso em prática Eu quero que você escreva Na área de comentários ali embaixo Uma coisa que você faz Once in a blue moon Você pode começar a frase assim Once in a blue moon, I E aí diz Once in a blue moon, I go to church Once in a blue moon, I watch TV Enfim Escreva uma coisa que você faz Once in a blue moon Na área de comentários Ok? Gostou da dica? Então Dê o seu joinha no vídeo Se você ainda não se inscreveu no canal Inscreva-se E acompanhe nossas dicas Assim que elas forem publicadas Acompanhe também o Inglês na Ponto da Língua Nas demais mídias sociais Ok? Obrigado por assistir Tchau, tchau E continue learning